Olá, mais uma rodada da 5 Field Cup 2015, quarta rodada, dessa vez entre Grishuk e Topalov, Grishuk com as brancas, então vamos lá enfrentar o Topalov, E4, C5, cavalo F3, D6, C4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3 e A6, movimento típico da Neidorf, aqui lance mais comum é bispo em E3, o jogado, mas também é possível, é bastante jogado bispo G5, bispo E2 e frequentemente se vem jogando bastante H3 também, então bispo E3, aqui duas possibilidades, bastante jogadas é, a mais jogada é E5 e a próxima é a transposição para a estrutura da Scheveningen, um E6, mas as pretas jogam cavalo G4, atacando o bispo, o bispo aqui ou pode retroceder para C1 ou ficar em G5, que é muito mais comum, nesse caso, bispo C1, aqui o cavalo precisa voltar para F6, porque senão o lance seguinte das brancas vai ser pressão dupla sobre o cavalo, então cavalo F6, e aqui nós temos várias opções, novamente para as pretas, para as brancas, e a opção jogada pelo Grischuk é uma linha teórica menos conhecida, por exemplo, bispo E3, ok, bispo G5, bispo E2, já havíamos comentado, além disso temos bispo C4, F4, G3, H3, A4, então estamos na mesma situação que antes, apenas o cavalo obrigou o bispo a voltar para a sua casa inicial, por isso que na primeira vez eu também não me detive tanto nas opções das brancas, então, opção do Grischuk, F3, agora E5, cavalo B3, melhor lance, temos que mexer o cavalo que está atacado, único lance, aqui, bispo E6 também, lance mais jogado, único lance que não dá desvantagem, é bispo E6, bispo E3 também, único lance aqui, aqui já temos várias opções para as pretas, bispo em E7, abrindo para o Roque, cavalo de B em D7, fazendo o trajeto comum aqui, da Nidro, que a caracteriza, esse cavalo depois vai também vir para cá, ou ainda, H5, esses são os principais lances dessa posição, o que foi jogado pelo Grischuk, é justamente H5, esse lance das pretas, H5, é um lance que dá um pouco de vantagem para as brancas, não uma vantagem decisiva, mas uma pequena vantagem, agora as brancas podem jogar ou bispo ou a dama e preparar seu Roque, enquanto ainda faltam algumas jogadas para as pretas, o objetivo desse peão mesmo é chegar até o fim, é chegar até essa casa aqui, para buscar romper a estrutura de peões. As brancas, por sua vez, além desses dois lances mencionados, tem ainda cavalo em D5, esse aqui, lance também muito comum na posição. O lance escolhido pelo Grischuk é cavalo D5, procurando talvez tirar um pouco da força desse cavalo aqui, que está muito bem colocado agora, e também temos, em seguida, lances como bispo em B6, então as pretas se obrigam aqui a capturar com o bispo. E toma D5, cavalo de B, D7, dama D2, G6, e aqui, em vez de jogar bispo E2 para rocar pequeno, as brancas já decidem rocar grande, cavalo B6, e novamente, em vez de jogar algo como dama A5, que é o comum nessa posição, joga-se rei B1 aqui, por parte do Grischuk. Cavalo de B, então, já que foi permitido, desculpem, vai tomar esse peão, está duplamente atacado, não pode defender com a dama, e o Grischuk joga bispo G5. Bispo E7 aqui, e o comum G3 é substituído pelo lance cavalo A5. Nesse momento da partida, as brancas, que estavam um pouco pior devido ao seu roque, que permitiu um pouco esse lance dos cavalos aqui, agora já igualam o jogo de novo, devido a um lance não tão bom de pretas, que permitiu com que as brancas se recuperassem após o roque, que foi justamente o lance de cavalo aqui. O lance de cavalo, por mais que tenha sido o adequado para a posição, causou um pouco de desvantagem. Não é nada que seja significativo, mas, por exemplo, agora, as brancas têm esse lance aqui, e esse lance aqui, já pressionando duas posições. Na verdade, eu não acho que esse lance de cavalo tenha sido ruim ou prejudicial à posição, acho que se o computador calcular um pouquinho mais, ele vai mostrar que a posição não foi a melhor escolha, mas, enfim. O computador diz, então a gente acredita. Nós temos, então, aqui duas opções para as brancas de captura. As pretas vão ter que defender, obviamente. Esse peão com a torre. E as brancas têm agora pispo c4, ameaçando o cavalo. Nesse momento aqui, as pretas vão fazer um lance que é quase decisivo. Em vez de manter o seu cavalo, por exemplo, e jogar algo como dama c7, as pretas vão jogar um lance cavalo b6, que, nessa posição, determina uma vantagem de um ponto para as brancas. contudo, as brancas também não aproveitam. Por exemplo, nós teríamos uma jogada de torre, desenvolvimento de torre, que após, por exemplo, torre, bispo, torre aqui, as pretas jogam esse cavalo, por exemplo, em d7, bispo por bispo, dama por bispo, e nós temos, aqui, essa jogada, que o peão não pode tomar, que dá uma vantagem para as brancas, obrigando o rei, por exemplo, a mexer para f8, tirando ele da linha de ameaça da torre, em cima da dama e do rei. Mas, as brancas não aproveitam a oportunidade e, diante desse lance aqui, jogam, bispo toma f6, bispo toma f6, dama toma peão, de d6, dama toma dama, e agora, agora os dois jogadores vão buscar simplificar a posição ao máximo, torre toma dama, bispo, torre volta, bispo, bispo volta, rei, torre, torre, troca, troca, cavalo, troca, troca, bispo, peão, torre, troca, troca, rei, bispo, bispo, e, neste lance, a partida termina em empate. vimos uma partida em que ambos tiveram um erro só próximo de ser decisivo, mas, não aproveitado, terminou com uma simplificação das posições. Uma partida sem muitas emoções, mas está aí para vocês acompanharem. muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.